Estou reunindo o meu exército para a derradeira batalha contra Satanás, disse a Virgem Maria em Fátima, no ano de 1917. Irmão, irmã, eu sou o Lucas Martins e esse é o quarto vídeo da série de vídeos de músicas marianas aqui no nosso canal. Eu já quero pedir para você, inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe para que mais e mais pessoas possam amar e conhecer a bem-aventurada Virgem Maria. Acaso não sabeis? Nós somos da Imaculada. Eu me consagro a Ti, Mãe de Deus e minha. Eu me consagro a Ti, Mestra e Rainha. Eu me consagro a Ti, Mãe de Deus e minha. Eu me consagro a Ti, Mestra e Rainha. Eu me consagro a Ti, Mãe de Deus e minha. Eu me consagro a Ti, Mãe de Deus e minha. E a partir de hoje, meu irmão, minha irmã, quando a dor bater na tua porta, quando a solidão bater na tua porta, você vai cantar, acaso não sabeis? Eu sou da Imaculada. Quando o pecado bater na tua porta, você vai dizer com toda a força do teu coração, acaso não sabeis? Eu sou da Imaculada. Quando a tanta ação, como nós vamos dizer? Acaso não sabeis? Eu sou da Imaculada. Meu irmão, meu irmão, meu irmão, meu irmão, meu irmão, meu irmão, não se sinta mais sozinho. A Virgem Maria está contigo. A Imaculada está com você. Acaso não sabeis? Eu sou da Imaculada. Acaso não sabeis? Tenho uma advogada. Só quem já foi órfão sabe o valor de um amor de mãe. Só quem já foi órfão sabe o valor de um colo de mãe. Salve Maria Santíssima!